E a gente ainda continua tratando das chuvas, inclusive deixa o telefone do Cidade aqui, manda pra cá, manda a imagem aí da chuva, da enxurrada, como é que ficou aí pro seu lado, mostra aqui, vem com a gente que o Cidade Alerta a gente faz juntos. Boa noite, Douglas Fernandes! Onde você está e o que que rolou por aí, meu irmão? Boa noite, Branquinho, boa noite pro pessoal de casa. Nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia, onde nessa região aqui a chuva é um pouquinho tímida, mas tá fria, viu meu amigo? Tá muito fria. Nós estamos aqui no entrocamento de três setores. Do lado de cá é o setor Veneza, juntamente com a Avenida Brasil. O pessoal vai entender o que eu vou explicar aqui agora há pouco. Do lado de cá nós temos o Buriti Sereno, que é o maior setor aqui de Aparecida de Goiânia, com a Avenida Barão de Mesquita. E aqui é a Avenida Beiramar, que fica no Colonial Sul. O que acontece, Branquinho? Toda a água dessa região alta, ela desce e vem parar, sabe aonde? Na casa do Vanderlei, que não é a primeira vez que a gente vem cá, já é a terceira vez desde agosto pra cá, tem a Boca de Lobo, que não suporta a quantidade de água. E aí nós temos as imagens que, inclusive, esse portão aqui tava fechado e a água entrando por todos os cantos. E ele não podia nem abrir o portão, porque já tinha tudo tudo aqui, né, Vanderlei? É, a água aqui é insuportável. Entra pra dentro de casa todo, alaga aqui, é o maior sofrimento. Aí a gente já pediu, já reclamamos, e o prefeito não tem solução, ele fala que vai fazer e não faz. A gente fica na expectativa que vai vir, né, mas agora a gente sabe que não vai, porque tem as políticas aí agora, né, aqui em casa vai ser só água. Ô, Branquinho, nós estamos mostrando as imagens, porque o fim de tarde do Vanderlei, mas da Rosemary, que tá aqui com a gente, foi de limpar toda a enxurrada que ocupou essa área aqui, que é bastante grande, entrou na cozinha, foi aqui na sala, foi pros quartos, foi uma bagunça só, teve que bater rodo a tarde toda. A tarde toda, eu, meu menino, a mulher, só, que cachoeira, né, a gente tem que limpar, não podia deixar sujo, é só desgosto. Ainda por cima que queimou o nosso motor, né, também, né, do portão. Motor do portão, né. Já era, né, não tem. Aí vamos entrar aí pra vocês verem, podem entrar. Porque agora já tá tudo limpinho, né, porque você estava aqui, inclusive tem o rodo, mas a água, ela veio, cobre todo esse espaço aqui, e vem com muita violência, né. É, a altura da água, ela passa aqui por cima, aqui, ó, ali, onde tá ali, dá 7 centímetros. Aí ela passa por baixo da porta, que é mais 2, vai pra 9 centímetros de água. E é sempre assim quando chove? Choveu, com certeza. Aí nós temos que pedir socorro, as minhas meninas vêm pra ajudar a gente, porque choveu, vai alagar. Agora eu quero perguntar pra você, Rosemary, o seguinte, quando chove é a noite, porque de dia vocês têm todo esse trabalho de conter a invasão da água. E a noite? Não durmo. Porque toda vez que chove eu tenho que ficar vigiando o portão, vigiando a casa pra não encher de água. Não tem como dormir. Eu passo a noite toda, pergunto ao meu marido, eu olho os trens, eu olho onde vaza a água, eu vou lá no portão não sei quantas vezes, pra ver se tá vazando água. Essa boca de lobo, ela não é suficiente pra conter a vazão da água? Não, nem chega perto. A água que desce aí, como se diz, é a Avenida Beiramar, virou um mar, né? Quando chove. Pode até pescar lá, de vez em quando. Inclusive até o Oloares já esteve aqui mostrando uma outra situação, porque a enxurrada com barro invadiu toda a sua casa em agosto. Foi, foi em agosto. Aí o Rios colocou uns quatro caminhões de terra lá, de brita, né, de cascai. Aí falou, não, vai ficar bom. Eu falei, não vai. A primeira chuva que tiver, vai trazer tudo pra baixo pra minha porta. Não, não vai ter não. Falei, então eu vou denunciar a prefeitura. Aí o cara falou assim, ah, nem conheço a prefeitura. Falei, tudo bem. Aí o que aconteceu? Choveu, desceu a lama todinha pra minha casa. E aí tirou dois caminhões de pó de brita dali. Foi terra demais da conta, que eu nem abri o meu comercinho que eu tenho ali, ó. Tanta lama. E vamos mostrar aqui, vem cá de novo, vem cá, ô Vanderlei. Porque o portão, nós vamos estar mostrando as imagens que estão correndo. Pode mostrar lá, Cleito. O portão estava fechado. Porque se você abrisse o portão... Se abrir, aí acabou. Aí nem dava conta. Aí não sei nem o que ia acontecer. Porque olha a altura da água. Se abrir, ela dá 20 centímetros pegando o portão. Dá 20 centímetros, tudo bem aqui, ó. Se abrir, aí a gente não dá conta. Aí pode desistir, pode deixar tomar de conta. Agora dessa vez o transtorno queimou o motor. Queimou. Queimou, tá queimado, né? Aí vai ficar nisso. A gente vai ter que tirar o outro. E aqui o Vanderlei, o Branquinho, tem uma pequena maçanaria aqui. Porque ele é aposentado, né? E faz alguns bicos aqui em casa mesmo. Inclusive compromete até o seu material, né? Perde o meu material, o pé das madeiras aí. Móia tudo, acaba, perde. Aí a gente tem que pôr no ar, no alto. Aí perder, né? Vamos tentar salvar alguma coisa aí pra não ter prejuízo, né? Já procuraram as autoridades? Não, a gente tá pensando em fazer um baixo assinado. Pegar o pessoal aqui de cima. A gente levar ali e ver se a gente consegue um juízo ali pra poder ver se resolve esse problema. Porque, ao contrário... É só pro pessoal situar próximo de onde nós estamos. Parece que é o Tribunal de Justiça. É, tem o fórum aqui. O fórum. O fórum. Aí a gente tá pensando em fazer um baixo assinado aqui com a população aqui pra gente poder ver se o juiz faz alguma coisa por nós. Porque não tem outra situação. Os vizinhos que sobem aqui, se a gente falar com eles, eles estão prontos pra fazer um baixo assinado pra gente levar lá pra eles. Porque eles falaram que asfaltar já tem... Todo ano é desse jeito. Eles falam que vai resolver o problema pra gente e não resolve. Então, só vai resolver com um baixo assinado. Olha, Branquinho, o que não falta, amor, falta aqui, ó. É rodo. E muito trabalho pro Wanderlei e pra Rosemary, né? Porque toda vez que chove, eles têm que bater rodo pra tudo quanto é lado porque a situação tá complicadíssima pra eles. Olha só, olha só, hein, Douglas Fernandes. Que tristeza, né? Em pleno 2023, ver o pessoal ainda passar por esse tipo de coisa. Vem a chuva, a chuva que é pra ser abençoada, né? Depois desse calorão insuportável aí que a gente tem vivido aí com os anos. Parece que tem aumentado ainda mais o tempo do calor. Todo mundo esperando a chuva. Vem a chuva, vem também esses problemas. Olha lá, olha lá. Arrasta tudo. Vem a enxurrada e vem com aquela terra toda. Vem com aquela terra toda pra dentro da casa das pessoas. Alguma coisa precisa ser feita. E a gente mostra aqui no Cidade Alerta.